Um dos pontos turísticos que recebeu algumas placas de identificação foi o recanto japonês. Segundo os turistas, o atrativo está bem sinalizado e quem visita o espaço aprovou a melhoria. Aqui é a primeira vez, aqui nesse parque é a primeira vez que eu estou vindo. Eu achei lindas as plantas, as flores estão muito bonitas. Agora placas eu vi no início, depois eu não reparei. Eu fiquei vendo as camélias que estão lindas. E achei lindo. Eu estou gostando, achei uma coisinha muito limpa, muito arrumadinho. Está muito bonitinho, muito organizado, muito bonito. A primeira etapa já terminou. A segunda deve começar daqui a 30 dias. Ao todo serão 176 placas de identificação. Além de identificar os locais, as placas vão contar um pouco da história dos pontos turísticos e monumentos da cidade. Como o Poços é uma cidade turística, nós estamos adequando a cidade a uma norma internacional de identificação turística. Então essa primeira etapa, que foram 46 placas, são de pura e simplesmente identificação do local. Então nós temos na Praça Pedro Sanches, nós temos na Urca, nós temos no Leãozinho. Todos esses pontos turísticos têm uma identificação. A Secretaria de Turismo segue um cronograma e realiza a sinalização em oito roteiros. Já foram colocadas 46 placas. A área central também começou a receber a sinalização. A Praça do Tabuleiro, dos Imigrantes, em frente ao Espaço Cultural da Urca e no Parque José Afonso Junqueira, já foram colocadas as placas. Normalmente são bem colocadas, mas a calçada que eu acho horrível, viu? Aí na avenida principalmente, muito torto. Não pode ser assim, não. É perigoso, porque tem muita, como eu e muitas senhoras, que tem mais idade, criança, né? É perigoso, né? Achei que está bem sinalizada. Tá. Chegou fácil aqui? Fácil, bem fácil. A cidade está de parabéns. Está de parabéns. Para a realização desse projeto no município, o recurso de R$ 487 mil veio do Ministério do Turismo. Com essa primeira parte feita, a Caixa, então, aciona o Ministério do Turismo. Fala que a obra teve início com a contrapartida do município. Então, o Ministério libera o valor total da obra. Com isso aqui, o Ministério do Turismo.